Olá e bem-vindo ao canal Cronos Quality. Hoje vamos explorar um tema fundamental para qualquer organização que busca operar de forma eficiente e alcançar seus objetivos. As estruturas organizacionais. Ter uma estrutura bem definida ajuda a empresa a organizar suas operações, distribuir responsabilidades e otimizar a comunicação entre os colaboradores. No vídeo de hoje, vamos mergulhar em diferentes aspectos desse conceito essencial e entender como ele pode impactar diretamente o sucesso de uma organização. Aqui estão os tópicos que vamos abordar. O que é design organizacional e por que ele é tão importante? Como funcionam os designs organizacionais vertical e horizontal? A diferença entre centralização e descentralização. Os principais tipos de estruturas organizacionais, como funcional, divisional e matricial. E por fim, como a hierarquia de gestão influencia a estrutura e o sucesso da organização. Vamos começar falando sobre o design organizacional. Esse conceito se refere ao processo de estruturar e organizar as diferentes partes de uma empresa de forma estratégica, visando atingir os objetivos da organização de forma eficiente. Mas o que realmente significa desenhar uma organização e por que isso é tão importante? Existem alguns fatores que influenciam o design organizacional. Primeiro, temos o tamanho da empresa. Uma empresa pequena, por exemplo, pode ter uma estrutura mais simples e flexível, enquanto grandes corporações, geralmente precisam de uma estrutura mais formal e complexa para gerenciar suas operações. Outro fator importante é a cultura organizacional, ou seja, os valores, crenças e comportamentos que são incentivados na empresa. Uma cultura inovadora, por exemplo, pode ser melhor apoiada por uma estrutura mais horizontal, onde os funcionários têm mais autonomia para tomar decisões e inovar. Por outro lado, empresas que precisam de uma maior segurança e consistência nas operações, podem optar por uma estrutura mais rígida e hierárquica. Exemplo prático. Imagine uma empresa de tecnologia que foca na inovação constante. Para apoiar esse objetivo, ela pode optar por uma estrutura organizacional mais flexível, onde as equipes são divididas em projetos e podem colaborar de maneira transversal, sem a necessidade de passar por muitas camadas hierárquicas. Além disso, o design organizacional precisa considerar a complexidade dos produtos e serviços oferecidos pela empresa. Organizações que oferecem uma grande variedade de produtos ou serviços costumam dividir suas operações em departamentos ou divisões especializadas para garantir eficiência e foco em cada área. Um bom design organizacional oferece clareza a todos dentro da empresa, eliminando confusões sobre quem é responsável pelo quê e criando uma comunicação mais fluida. Além disso, ele ajuda a empresa a ser mais ágil e adaptável em tempos de mudança, como quando ocorre uma nova demanda do mercado ou um avanço tecnológico. Em resumo, o design organizacional é uma ferramenta poderosa para alinhar todos os processos e pessoas de uma organização aos objetivos estratégicos. Uma estrutura bem desenhada não só torna o trabalho mais eficiente, mas também cria um ambiente onde as pessoas sabem exatamente como contribuir para o sucesso da empresa. No próximo item, vamos explorar as diferentes abordagens de design organizacional, começando pelo design vertical. Fique com a gente! Vamos agora entender o design organizacional vertical, uma estrutura comum em empresas de maior porte e setores tradicionais. Esse modelo é caracterizado por uma hierarquia bem definida, onde há múltiplos níveis de gestão e as decisões normalmente seguem uma cadeia de comando de cima para baixo. Em uma estrutura vertical, cada funcionário responde a um superior imediato e cada departamento tem um papel específico e bem delimitado. A comunicação e o fluxo de trabalho seguem a hierarquia. Passando dos níveis mais altos da organização até as camadas inferiores. Esse tipo de design oferece clareza quanto às responsabilidades e, em geral, proporciona um alto nível de controle e supervisão. Exemplo prático. Considere uma grande empresa do setor bancário. Com um alto volume de transações e regulações rigorosas, um design organizacional vertical garante que as operações sigam padrões consistentes e que os funcionários atuem de acordo com políticas específicas. Cada decisão importante passa pela aprovação dos níveis mais altos, garantindo que os processos permaneçam alinhados aos padrões de segurança e conformidade. Apesar de oferecer controle e clareza, o design vertical pode ter algumas desvantagens, especialmente em ambientes que exigem inovação ou flexibilidade. Com o fluxo de decisões concentrado nos níveis superiores, a resposta a mudanças no mercado pode ser mais lenta, uma vez que as decisões precisam passar por várias camadas hierárquicas antes de serem implementadas. Em resumo, o design organizacional vertical é ideal para organizações que operam em ambientes onde a consistência e o controle são críticos. No entanto, ele pode limitar a flexibilidade e a agilidade necessárias em setores que demandam respostas rápidas e inovação constante. Fique ligado! Agora vamos falar sobre o design organizacional horizontal, uma abordagem que está ganhando cada vez mais popularidade, especialmente em empresas de tecnologia e startups. Ao contrário do design vertical, onde há uma hierarquia rígida e várias camadas de gestão, a estrutura horizontal prioriza a colaboração e flexibilidade, com uma quantidade reduzida de níveis hierárquicos. No design horizontal, os funcionários têm mais autonomia para tomar decisões e resolver problemas por conta própria, o que agiliza o fluxo de trabalho e promove um ambiente mais dinâmico. Esse tipo de design é focado na eliminação de barreiras entre os departamentos, incentivando uma comunicação mais fluida e descentralizada. Exemplo prático Um exemplo comum de organização com design horizontal é uma startup de tecnologia. Nesse modelo, um desenvolvedor pode trabalhar diretamente com o marketing ou o atendimento ao cliente para entender melhor as necessidades dos usuários e adaptar o produto rapidamente, sem precisar passar por várias camadas de aprovação. Isso torna o processo mais ágil e adaptável a mudanças no mercado. O design horizontal é ideal para empresas que precisam de rapidez e inovação, pois elimina as barreiras que poderiam atrasar o desenvolvimento de novas ideias. Porém, essa estrutura também apresenta alguns desafios. Em ambientes horizontais, pode haver uma falta de clareza sobre responsabilidades e dificuldade em manter a coordenação quando a empresa cresce, já que há menos supervisão direta e hierarquia definida. Resumindo, o design organizacional horizontal é uma ótima escolha para organizações que precisam de agilidade e promovem a colaboração entre as equipes. No entanto, ele pode não ser o ideal para empresas que exigem controle rigoroso e uma divisão clara de responsabilidades. Fique conosco! Agora vamos discutir um dos elementos mais importantes no design organizacional. A escolha entre centralização e descentralização. Essa decisão afeta diretamente como as informações circulam, quem tem a autoridade para tomar decisões e a agilidade da empresa para se adaptar às mudanças. Vamos entender melhor o que significa cada uma dessas abordagens e os prós e contras de cada uma. Na centralização, o poder de decisão está concentrado nos níveis superiores da organização. Isso significa que as decisões importantes geralmente vêm da liderança ou da alta gestão e são implementadas de forma uniforme em toda a empresa. Essa estrutura é ideal para organizações que precisam de controle rígido, uniformidade e uma comunicação clara e vertical. Exemplo prático. Pense em uma rede de fast food global como o McDonald's. Em empresas desse tipo, uma estrutura centralizada ajuda a garantir que os processos, o atendimento ao cliente e os produtos sejam consistentes em todas as unidades, seja no Brasil ou no Japão. As diretrizes e padrões vêm da sede e são seguidos por todas as franquias, garantindo uma experiência uniforme para o cliente. Essa centralização é vantajosa quando a empresa precisa de controle e uniformidade, mas também tem suas limitações. Em um ambiente centralizado, a organização pode ser menos ágil e demorar mais para responder a mudanças locais ou específicas de cada mercado, já que a tomada de decisão precisa passar pelos níveis superiores. Por outro lado, na descentralização, a autoridade é distribuída para diferentes níveis ou departamentos, permitindo que as decisões sejam tomadas mais próximas do local onde serão implementadas. Esse modelo oferece maior flexibilidade e é ideal para organizações que operam em mercados diversos e precisam se adaptar rapidamente às demandas locais. Exemplo prático. Considere uma empresa multinacional como a Unilever, que possui uma grande variedade de produtos e opera em vários países. Em uma estrutura descentralizada, as subsidiárias locais têm autonomia para ajustar produtos, campanhas de marketing e operações de acordo com as preferências culturais e regulamentações de cada região. Isso torna a empresa mais ágil e adaptável às necessidades locais. A descentralização permite respostas rápidas e maior inovação, já que cada unidade ou departamento pode tomar decisões adaptadas ao seu contexto específico. No entanto, essa flexibilidade pode criar desafios de consistência, pois cada unidade pode desenvolver práticas ligeiramente diferentes, o que pode afetar a imagem e a eficiência da empresa como um todo. Resumindo, a escolha entre centralização e descentralização depende das necessidades específicas da organização. Empresas que valorizam o controle e a consistência tendem a optar pela centralização, enquanto aquelas que precisam de flexibilidade e agilidade para atender a mercados diversos geralmente optam pela descentralização. E na sua empresa, como são distribuídas as decisões? Você acha que a centralização ou a descentralização seria mais eficaz? Deixe seu comentário abaixo. Agora que entendemos as escolhas entre centralização e descentralização, vamos explorar os principais tipos de estruturas organizacionais. Cada tipo de estrutura tem características que ajudam a organizar o fluxo de trabalho, a comunicação e a divisão de responsabilidades. Vamos conhecer quatro dos tipos de estruturas mais comuns. A estrutura funcional, a estrutura divisional, a estrutura matricial e a estrutura em rede. Primeiro, temos a estrutura funcional. Esse é um dos tipos mais tradicionais e é caracterizado pela organização da empresa por funções específicas, como marketing, vendas, finanças, produção, entre outras. Cada função é agrupada em um departamento, com um gestor especializado na área e responsável pela supervisão das atividades. Exemplo prático. Imagine uma empresa de manufatura com departamentos de produção, logística, vendas e marketing. Nesse modelo funcional, cada departamento é especializado e opera de forma independente, com um gestor próprio e funcionários focados exclusivamente nas atividades daquela área. Essa estrutura permite uma alta especialização e eficiência em cada função, o que é ideal para empresas que desejam maximizar a eficiência em áreas específicas. No entanto, a estrutura funcional pode criar silos, dificultando a comunicação e a colaboração entre departamentos. A estrutura divisional organiza a empresa com base em divisões independentes, que podem ser separadas por produto, região geográfica ou tipo de cliente. Cada divisão opera quase como uma mini-empresa dentro da organização, com seus próprios recursos, como equipes de marketing, vendas e produção. Exemplo prático. Uma empresa multinacional como a Unilever pode adotar a estrutura divisional com divisões baseadas em regiões, como América do Norte, Europa e Ásia. Cada divisão tem autonomia para adaptar produtos e campanhas de marketing às preferências locais, respondendo de forma mais ágil às necessidades do mercado regional. A vantagem dessa estrutura é a flexibilidade e a capacidade de adaptação a diferentes mercados. No entanto, a estrutura divisional pode aumentar os custos, pois cada divisão exige recursos próprios e, muitas vezes, duplicação de funções entre divisões. A estrutura matricial é uma combinação da estrutura funcional e da estrutura divisional. Nessa configuração, os funcionários reportam-se a dois supervisores, um gerente funcional e um gerente de projeto ou de divisão. Isso cria uma matriz de responsabilidade, permitindo que as habilidades dos colaboradores sejam aplicadas em diferentes áreas de projetos simultaneamente. Exemplo prático Imagine uma empresa de engenharia com um projeto específico. A equipe pode ter membros de diferentes departamentos, como engenharia, finanças e marketing, que respondem tanto ao gerente de projeto quanto ao chefe de cada departamento. Assim, a equipe trabalha em conjunto no projeto, mas cada membro também continua contribuindo para a sua área funcional. Esse tipo de estrutura é ideal para empresas que precisam de colaboração interdepartamental e que trabalham com projetos complexos. No entanto, a estrutura matricial pode gerar conflitos de autoridade e confusão, já que os colaboradores reportam-se a dois líderes diferentes. Por fim, temos a estrutura em rede. Esse modelo é mais flexível e depende fortemente de parceiros externos para realizar funções específicas, como produção, logística ou atendimento ao cliente. A organização atua como uma rede que conecta vários parceiros para atender às necessidades do negócio. Exemplo prático Um exemplo clássico de estrutura em rede é a Nike. A empresa se concentra em atividades essenciais como design e marketing e terceiriza a fabricação para parceiros em vários países. Esse modelo permite que a Nike seja ágil e se concentre em seu núcleo de competências enquanto utiliza parceiros externos para outras funções. A estrutura em rede é altamente flexível e permite que a empresa ajuste seus recursos conforme as demandas de mercado. Porém, ela depende muito da coordenação e da comunicação eficaz com parceiros externos, o que pode ser um desafio se não houver uma boa gestão dos relacionamentos. Esses são os principais tipos de estruturas organizacionais, funcional divisional matricial e em rede. Cada uma dessas estruturas oferece vantagens e desafios e a escolha da estrutura ideal depende das necessidades específicas da organização, do setor em que atua e de seus objetivos estratégicos. Com uma estrutura bem escolhida, a empresa pode melhorar a comunicação, a eficiência e a capacidade de adaptação. E você? Qual desses tipos de estrutura se adapta melhor à sua empresa? Deixe seu comentário abaixo. Para fechar nosso estudo sobre estruturas organizacionais, vamos falar sobre a hierarquia de gestão e como ela influencia a organização como um todo. A hierarquia de gestão se refere aos níveis de autoridade e responsabilidade que existem dentro da estrutura organizacional e impacta diretamente a comunicação, a cultura e a eficiência da empresa. Em uma hierarquia de gestão tradicional, os cargos são organizados em níveis, que variam desde a alta gestão, como diretores e presidentes, até os níveis operacionais. Esses diferentes níveis formam uma cadeia de comando, na qual as decisões fluem de cima para baixo e as informações sobem do nível operacional até a liderança. Exemplo prático. Em uma empresa com uma estrutura hierárquica bem definida, um gerente de produção pode supervisionar várias equipes de operadores e reportar-se ao diretor de operações, que, por sua vez, responde ao CEO. Esse fluxo hierárquico ajuda a manter um controle organizado e uma supervisão direta sobre cada função. A hierarquia é vantajosa para organizações que exigem controle rígido e clareza nas responsabilidades. Ela permite que cada colaborador entenda sua função específica e a quem ele deve se reportar, o que reduz conflitos e facilita o monitoramento de tarefas. A hierarquia de gestão influencia diretamente a cultura organizacional. Em organizações mais hierárquicas, a cultura tende a ser mais formal, com maior respeito à autoridade e protocolos definidos. Esse tipo de ambiente é comum em setores que exigem precisão e controle, como o setor bancário ou de manufatura. Por outro lado, em empresas com hierarquias menos rígidas e estruturas horizontais, a cultura é mais colaborativa e informal. Nesse caso, o foco está em promover a inovação e a participação ativa de todos os níveis, o que é comum em empresas de tecnologia e startups. Exemplo prático Enquanto um banco tradicional pode ter um ambiente onde decisões são tomadas apenas pelos executivos, uma startup de tecnologia incentiva que todos, independentemente da posição, compartilhem ideias e sugestões diretamente com a liderança. Embora a hierarquia traga benefícios como clareza e controle, ela também pode gerar alguns desafios. Em organizações com muitos níveis hierárquicos, a tomada de decisão pode ser mais lenta, uma vez que as informações precisam passar por várias camadas até alcançar o nível executivo. Isso pode dificultar a adaptação rápida a mudanças no mercado e a inovação. No entanto, uma hierarquia bem estruturada pode melhorar a eficiência e garantir que todos na organização estejam alinhados aos objetivos estratégicos. Além disso, ela ajuda a criar uma cultura de responsabilidade onde cada nível é responsável por funções específicas e pode ser avaliado com base em resultados claros. Em resumo, a hierarquia de gestão tem uma influência significativa na forma como a organização opera e responde a mudanças. Ela define não apenas o fluxo de trabalho, mas também molda a cultura e a comunicação dentro da empresa. Organizações mais rígidas tendem a ter mais controle e clareza, enquanto hierarquias mais flexíveis incentivam a inovação e a agilidade. E você? Como vê a hierarquia de gestão na sua organização? Ela ajuda ou atrapalha a eficiência? Deixe seu comentário e compartilhe sua opinião. Chegamos ao final deste vídeo sobre estruturas organizacionais. Hoje, discutimos diferentes abordagens e características que podem influenciar diretamente o funcionamento e o sucesso de uma empresa. Primeiro, exploramos o conceito de design organizacional, que estabelece a base para a forma como o trabalho será organizado e distribuído. Em seguida, analisamos as estruturas vertical e horizontal, que mostram duas abordagens diferentes para estruturar a hierarquia e o fluxo de decisões. Também discutimos a importância de escolher entre centralização e descentralização, destacando as vantagens e desafios de cada uma. Vimos ainda os principais tipos de estruturas organizacionais, como a funcional, divisional, matricial e em rede, cada uma adequada a diferentes contextos e objetivos. E, por fim, falamos sobre a hierarquia de gestão, que influencia a cultura e a eficiência da organização. Cada escolha que uma empresa faz em relação à sua estrutura organizacional deve estar alinhada aos seus objetivos estratégicos e ao ambiente em que atua. Uma estrutura bem planejada facilita a comunicação, melhora a eficiência e cria uma cultura organizacional forte, enquanto uma estrutura mal definida pode levar a problemas de comunicação, duplicação de esforços e uma cultura desalinhada. Esperamos que este vídeo tenha ajudado você a entender as diferentes possibilidades de design organizacional e como elas impactam o sucesso da empresa. E agora queremos ouvir de você qual estrutura organizacional parece mais adequada para a sua empresa ou setor. Deixe seu comentário abaixo e compartilhe suas ideias. Se gostou deste conteúdo, não se esqueça de curtir o vídeo, se inscrever no canal e ativar o sininho para não perder nossos próximos vídeos sobre gestão e qualidade organizacional. Muito obrigado por assistir e até a próxima! Transcrição e Legendas por Quintena Coelho Transcrição e Legendas por Quintena Coelho